Hum, oi gente, infelizmente um momento de luto para a TV brasileira, duas grandes perdas da Globo, do SBT, da RedeTV. O ex-diretor Ed Newton, que atuou na Globo por mais de 36 anos, trabalhou com Silvio Santos, com Xuxa, com Balão Mágico e era considerado um dos mestres da história da nossa TV. Ele tinha 80 anos de idade e faleceu nesse último sábado em São Paulo. A gente também perdeu esse fim de semana um grande humorista, Heraldo Fontini, criador da personagem Lili, uma das crianças mais difíceis do humorismo brasileiro. Pois é, atuou na Praça Nossa, no Zorra Total, também fez participações no Show do Tom e na RedeTV. Ele tinha 41 anos e foi vítima de um mau súbito. Deixe a sua mensagem, curte, comenta e compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.